Ele usava vários nomes, Maicon, Fábio Júnior, mas a conversa sempre era a mesma, de que precisava alugar jogos de mesa com urgência para uma festa. É porque eu precisaria que fosse certeza, porque meus convidados iam chegar mais ou menos 8 horas, 8h30 da noite. A dona Ionilda não desconfiou em nenhum momento. Fez a entrega das mesas e cadeiras e recebeu pelo aluguel. Mas quando foi buscar, viu que tinha caído num golpe. Ela foi bloqueada num aplicativo de mensagem pelo suspeito. Aí ele já não responde mais. Nós ligamos de vários números de telefone diferente e ele não responde. A dona Ionilda ficou com um prejuízo de 2 mil reais. Muito para quem tem um negócio pequeno. Eu luto muito, eu trabalho durante o dia, cuido do meu pai em casa, cuido da locadora. Então um prejuízo de 2 mil reais para a gente que está começando agora é muita coisa. Então assim, é com muita luta que a gente está mantendo isso, comprando material dia após dia, aumentando a nossa mercadoria. E esse prejuízo é bem significativo no nosso orçamento. A Juliana também alugou 10 jogos de mesa e cadeiras. O aluguel saiu por 120 reais e ele sumiu com toda a mercadoria avaliada em 2.500. Quando a gente chegou lá às 4, já estava tudo fechado, não tinha ninguém. E não tinha nem indícios das mesas e cadeiras? Não, não. E aí ele bloqueou vocês? Aí bloqueou. Aí foi quando meu esposo começou a ligar, eu ligar, minhas irmãs, todo mundo ligando, mandando mensagem, já estava bloqueado. E parece que ele escolhe sempre vítimas do segmento de festas. Essas imagens de câmera de segurança mostram o dono de uma chopeira alugada encontrando com o suspeito na rua e o agredindo. Só assim ele devolveu o item. O suspeito usava essa casa aqui no bairro São Carlos para aplicar os golpes. Era aqui que os entregadores das mesas de aluguéis deixavam toda a mercadoria para as supostas festas. Quando eles voltavam no dia seguinte ou dois dias depois, se deparavam com o imóvel fechado e vazio. Alguns entraram em contato com o dono desse imóvel que disse que alugou para um jovem, mas também sofreu um golpe. Não recebeu o valor da casa. A nossa reportagem tentou o contato para saber o porquê dele não ter devolvido os jogos de mesa da dona Eunilda e da Juliana. Mas ele recusou todas as tentativas de ligação. As vítimas fizeram um boletim de ocorrência e ainda tem esperança de recuperarem a mercadoria furtada. Eu espero recadar minhas coisas, com certeza. É o meu suor, é a minha luta, a nossa luta, é uma família. É eu, meu esposo e meu filho que trabalhamos aqui. Eu creio que eu ainda vou pegar esse jogo de mesa. Mesmo porque um familiar dele entrou em contato com a gente, falou que vai ressarcer, que seja com as mesas ou em dinheiro.